Quem for para a Concha Acústica no sábado e domingo assistir Dulce, pode esperar o que? Ah, eu acho que vai ser emocionante e divertido, sabe? Porque muita gente sabe que Dulce, a irmã Dulce foi canonizada, virou santa, teve até a cerimônia aqui, mas, por exemplo, não sabe das histórias dos milagres, porque os milagres tem um advogado de diabo, né, da Santa Sé que vem cá para saber, e você tem que comprovar que aquele milagre aconteceu, né? Por exemplo, tem um dos milagres, que eu acho muito interessante, que é um homem que ele foi perdendo a visão, e aí ele começou a ter um glaucoma horroroso, que ele sentia muita dor, e aí ele pediu para a irmã Dulce para aquela dor passar, ele nem pediu para ter vista de novo, e a visão dele voltou, a visão dele voltou, e mesmo depois da visão voltar, pegaram um dos estudos que fizeram, pegaram todos os, o histórico médico dele, distribuíram para vários oftalmologistas no mundo, e todo mundo disse, esse homem é cego, só que ele enxerga, entendeu? Então, assim, tem um lado muito emocionante, que eu acho que as pessoas vão se pegar, porque é uma figura muito, muito forte, muito significativa da nossa cultura baiana, né, da história da Bahia. E tem um lado divertido, e tem música, e tem dança, então é para a família toda, é livre, né? A gente abriu, eu acho que gerou um interesse absurdo, que abriu o Simpla, duas horas de aberto, já tinham dois mil ingressos indo embora, entendeu? E aí teve uma reserva, é bom de se dizer isso, uma reserva de dois mil ingressos para cada dia, que vão ser distribuídos na bilheteria, porque como é um espetáculo que é feito e é gratuito, muita gente pode tirar e de repente ter algum imprevisto, alguma coisa e não ir. Então a gente não pode ter uma casa lotada sem estar lotada, entendeu? Então eu queria aproveitar esse momento agora para dizer, gente, se você tem um ingresso, e você não vai lá assistir por alguma razão, ou porque você tomou todos no dia anterior, ou porque você teve imprevisto familiar, ou porque você teve que viajar, ou teve que trabalhar, passa esse ingresso para outra pessoa, porque tem gente que está procurando e que vai precisar. Verdade. Ana? É isso, aí esses ingressos vão estar disponíveis na bilheteria do Teatro Castro Alves no dia 14, a partir das 11h30 e no dia 15 também, até esgotar, né? Os ingressos do dia 14 até esgotarem para o dia 14 e igualmente no dia 15. A trilha sonora é de canções de Gilberto Gil, né? Então tem um combo maravilhoso aí, de duas santidades, na minha opinião, que podem ser, a partir de então, quem sabe a minha religião. Já é, né? É a Dulcinea, a Mototown e o Gilberto Tienismo, porque ele é outra entidade muito especial, né? Que consegue comunicar num incrível sensível, né? Falar coisas que se a gente fosse elaborar sem a música, sem a poesia, ia ser difícil. É isso, é um espetáculo grandioso, com cenário grandioso, uma equipe muito apaixonada pelo que faz, todo mundo confiando muito, estudando muito, né? Para tudo acontecer do jeito mais sublime, como merece. Muita canção, muito figurino, muito bonito, muito bonito. Está lindo, está lindo demais. Só venho. Muita canção.